Que tal aprender um delicioso bolinho de queijo que leva 3 ingredientes sem glúten e fica maravilhoso? Vou te mostrar todo o passo a passo a seguir. Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo desta vez para trazer esta bolinha de queijo, este pão de queijo frito, este bolinho de queijo sem massa. Uma receita maravilhosa que leva apenas 3 ingredientes, fica pronto rapidinho e tem um sabor maravilhoso. Mas antes de ir para esta delícia, já deixa o seu joinha para ajudar na divulgação e para que mais pessoas conheçam esta delícia. E se você não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo escrito inscrever, se você clica nele, que você vai ser inscrito no canal. Ao lado tem um sininho, você ativa esse sininho que toda vez que eu postar um vídeo novo, uma receita nova, você vai ser um dos primeiros a receber esse conteúdo. Então agora papel e caneta na mão e vamos para esta delícia. Então meus amores, para fazer este pão de queijo frito, este bolinho de queijo sem massa, cada um tem um nome aí. Eu ralei 250 gramas de queijo mussarela. Está este queijo bem gostoso aqui. Se a sua mussarela for salgada, não precisa, mas se ela for um pouquinho mais sem sal, você coloca uma pitadinha de sal. Mas isso é a gosto. Aí vamos colocar um ovo. Deixa eu quebrar meu ovo aqui para ver se ele não está estragado. Não, ele está bem bonitinho. Um ovo. E três colheres de sopa de polvilho doce ou amido de milho. Com o amido de milho, eu nunca fiz. Eu sempre fiz com o polvilho e deu certo, tá? Com o amido, eu vi bastante gente fazendo, mas não sei. E se você quiser, você pode colocar orégano, tá? Mas isso é depois. Agora a gente vai amassar isso aqui tudo muito bem, até virar uma massa homogênea. Então aqui não vai ter jeito, vai ter que colocar as mãos, vai ter que apertar até que vire uma massa, tá? Esse queijo vai ser a nossa massa. Ó, já está virando. Então se você ralar em um ralador mais fino, é melhor, tá? Se você não tiver, pode ralar onde você tenha, mas se você quiser ralar na parte mais fininha do seu ralador, fica melhor. Ó, aqui eu vou só amassar mais um pouquinho, até chegar no ponto. Mas é bem pouquinho mesmo, já praticamente já virou uma massa, ó. Já incorporou todo mundo, só pra desmanchar mais alguns pedacinhos de queijo. Então eu vou dar mais uma amassadinha, e quando ela estiver bem no pontinho, eu volto mais pra vocês. Então, meus amores, ó, amassei, vira uma massinha, ó, que não gruda na mão. Uma massinha maravilhosa, e agora a gente vai modelar. Eu deixei uma partezinha separada, que é a parte que eu vou colocar orégano. Aí você faz como se fosse uma bolinha, como se fosse um brigadeirinho, tá? Ó, faz bem bonitinho. Se quiser colocar um recheio aqui, até pode, mas não precisa, porque a massa já é o recheio, né? A massa já é de queijo, super deliciosa, você pode fazer do tamanho que você quiser. Se você for fazer pra vender, ou algo assim, você pesa quanto tem cada bolinha, pra ficar todo mundo igual, pra ficar padrão, tá? Mas aqui eu tô fazendo pra casa mesmo, então, é meio que aleatório. Vou terminar aqui. Depois que eu terminar essas bolinhas, o que eu vou fazer? Eu vou levar pra geladeira, tá? Eu vou levar pra minha geladeira, por cerca de 20 minutinhos, só pra dar uma firmadinha, enquanto o óleo esquenta, pra gente fritar essas bolinhas de queijo, tá? Então, eu vou terminar todas aqui. Vou fazer essa partezinha com orégano. Só um minutinho. Não precisa ficar tão perfeitinha as bolinhas, tá? Porque vai fritar, ela vai acabar dando uma pequena deformada. Então, não precisa ficar muito preso, que ela fique, ó, 100% certinha. Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Vou amassar aqui. Aí, o orégano, gente, orégano, manjericão seco também. Fica a gosto de cada um. Se quiser, se não quiser, faz ela tradicional, que olha, é um salgadinho aí, é um pão de queijo, um bolinho maravilhoso. Ó. Então, vou fazer todas aqui, levar pra minha geladeira 20 minutinhos, e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, ficou 20 minutinhos aqui. Agora a gente vai levar pra fritar. Eu sempre uso uma panelinha bem velhinha pra fritura, tá? Pra não estragar as panelas mais novas. Coloca pouca quantidade de bolinho. O óleo não pode estar muito quente, pra que ele não queime por fora e deixe cru por dentro. E também não pode estar muito frio, senão ele encharca o seu bolinho, tá? Então, tem que ser uma temperatura em média, uma temperatura que ele frite, sem encharcar, por estar frio. E sem queimar, por estar muito quente, tá? Então, em casa você controla bem essa temperatura, que ele vai ficar muito gostoso. Aí você vai virando, vai dando uma mexidinha. Não descuida, porque ele frita, de uma certa forma ele frita bem rápido. Então, não descuida, não dá pra ir lá atender campainha, atender telefone nesse momento. Tá? Então, vai cuidando aí dos seus bolinhos. E assim você vai fazer com todos, tá? Fritando. Deixa ele bem fritinho. E assim você vai fazer com todos, ó. Até que ele fique bem douradinho. Vou fazer isso com todos os bolinhos, daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Então, meus amores, fritei todos aqui. Só vou lembrar uma coisinha pra vocês. Não dá pra colocar ervas frescas, tá? Se você quiser usar um manjericão, salsinha, cebolinha, você usa desidratada, tá? Nessa receita ela precisa ser desidratada, senão não vai dar certo, tá? Então, agora chegou o quê? O melhor momento. É puro queijo. É só queijo. Um gosto maravilhoso. Parece que você só tá comendo o recheio do bolinho, tá? Ele fica crocante por fora. O queijo fica esticando aqui dentro. Maravilhoso, ó. Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Vale a pena fazer em casa. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo. E eu vou continuar me delicendo com o meu bolinho de queijo. E eu vou deixar o meu bolinho de queijo.